A sessão do pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba, da quarta-feira, 30 de outubro, foi marcada pela despedida do desembargador Romero Marcelo. O magistrado se aposenta após 41 anos de carreira no Poder Judiciário Estadual. Eu me sinto feliz em saber que meus colegas, meus pares nesse tribunal, os colegas magistrados, o Estado de Focacia, o Ministério Público, enxergaram que eu cumpri aquele juramento que fiz como magistrado, de bem desempenhar a minha função e de fazer cumprir a Constituição e as leis. Eu fiz um histórico de minhas passagens nesses 41 anos e adeus. A sessão foi marcada por homenagens. Os membros do pleno destacaram a trajetória do desembargador. Entrou no tribunal, fez a sua história, deixa a sua marca como um dos maiores e um dos melhores embargadores da história desse tribunal. Não tem um receio que fez, trazendo da sua história da administratura ao percorrer pelas estradas da paraíba, em todas as comarcas, em todas elas altamente respeitadas. Ele agora se torna uma pessoa que vai apenas nos inspirar, para que prossiga trabalhando pelo engrandecimento da magistratura paraibana. Estamos felizes porque o Eduardo Romero deixa nos um legado, um legado inspirador, um legado de muito trabalho, de muita honra, de muita inspiração para nós. Família e amigos também contribuíram para a despedida. Amém. Muito obrigado. Para encerrar, o desembargador Romero cantou para os presentes. Para encerrar, o desembargador Romero cantou para os presentes. O desembargador Romero cantou para os presentes.